Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar dobradinha com feijão branco. Você gosta? Quer aprender? Então vamos conferir a receita? E eu começo a receita colocando o meu feijão para cozinhar. Já estou aqui com a panela de precisão. Aqui eu estou utilizando 500 gramas de feijão branco. Deixei esse feijão de molho por quatro horas. Não vou utilizar a água que eu deixei de molho, eu escorri. Três folhas de louro e vou colocar água. Três dedos de água assim ó, você mede na panela. Três dedos acima do feijão. Agora eu vou ligar o fogo, tampar a panela. Assim que começar a pegar pressão eu vou contar 35 minutos. Feijão cozido, os grãos estão inteiros ó, só que tá bem molinho ó, bem macio. Eu vou reservar para a gente continuar a receita. Aqui eu tenho um quilo de dobradinha, o bucho bovino já limpo. Ele vem assim gente ó, aqui tem uma gordura cebosa. Você vem e retira ó, retirei todo aquele sebo. A parte de cima eu conservo assim. Vou colocar em uma panela. Você pode fazer a quantidade que você quiser. Aqui estou utilizando um quilo de dobradinha para meio quilo de feijão. Vou completar a panela com água e vou adicionar 50 ml de vinagre. Dois dedos assim ó, no copo americano. Vou ligar o fogo e vou deixar ferver. Assim que começar a ferver, vou deixar por 10 minutos e a gente vai escorrer essa água. Minha panela já está fervendo há 10 minutos. Eu vou desligar o fogo, vou descartar toda essa água e a gente vai colocar uma segunda água para ferver. Escorri toda a água. Agora vou completar novamente. E agora não vou colocar mais vinagre, só a água mesmo e vou deixar ferver novamente. Assim que começar a mais 10 minutos, mais 10 minutos. Já ferveu a segunda água e eu vou descartar novamente. E a dobradinha está pronta para o seu cozimento definitivo. Depois de descartar duas águas da dobradinha, eu coloquei na panela de pressão, cobrir com água, vou acrescentar mais três folhinhas de louro, uma colher de sobremesa de sal. Vou tampar a panela. Assim que começar a pegar a pressão, vou deixar cozinhar por 20 minutos. Numa panela aquecida, eu vou adicionar umas quatro colheres de sopa de óleo e vou fritar 250 gramas de bacon em cubinhos. O bacon já deu uma boa fritada, eu vou acrescentar um ponto de calabresa cortada em rodelas. Aqui pesou 270 gramas. E vou fritar um pouco também. Bacon em calabresa bem fritos, eu vou afastar assim para as laterais, ó, e deixar o meio com óleo e a gordura que soltou do bacon. Para fritar, uma cebola cortada em cubinhos e seis dentes de alho triturados. Você coloca a quantidade que você gostar. Eu gosto de bastante alho. Vou deixar fritar bem. Alho e cebola dourados. Vou acrescentar meio sachê de molho de tomate. Uma colher de chá de colorau. Meia pimenta dedo de moça picada sem sementes. Vou adicionar o feijão já cozido. E a dobradinha cozida. Deixei na panela de pressão por 20 minutos. Abri, ainda não estava bem macia. Voltei e deixei por mais 10 minutos na pressão. Sal. Vou misturar bem. Se o caldo do cozimento do feijão não for o suficiente, você pode acrescentar um pouco mais de água. Até você perceber que já tem um pouco mais de caldo. Agora, vou tampar a panela e deixar ferver. Até ficar mais consistente e cheio de sabor. Para que se junte todos os sabores. 20 minutos fervendo. E já está pronta a minha dobradinha. Vou montar uma apresentação bem bonita. Finalizar com cebolinha. E já volto para a gente degustar. E chegou a melhor hora do vídeo. Hora de experimentar e ver como ficou o resultado final. Meus amigos, eu respeito quem não gosta. Mas é um prato tão cheiroso. Tão apetitoso. Se você já gostou do resultado. Não esquece, deixa para mim aquele like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li. Se inscreva, ative o sininho de notificações. Para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo. A minha fanpage, lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá. Agora, já estou aqui com o meu arrozinho branco, gente. Feitinho na hora. Que delícia! Pode fazer, reúne a família que vai ser sucesso garantido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.